Vou tirar meu sapatinho aqui, né? Hoje eu não esqueci da minha botinha, não, né? Hoje nós vamos de bota, nós vamos procurar esses animaizinhos aí. Vamos lá. Aqui. Ai. Ai, gente, será que eu vou conseguir? Olha eles. Olha eles aqui, ó. Ai, que ele vai aproximar bastante. Ai, será que eu vou conseguir chegar bem perto? Ai, gente. Ah. Olha que legal, cogumelo. Bem interessante, ó. Eu não sabia que a formiga comia cogumelo, não, olha. Formiga. Olha. Comendo cogumelo, olha. Olha que interessante. Olha. Olha que legal, 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 olha que legal